E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Parece que deram uma arrumadinha também, não sei. Pode ser impressão minha, mas antes estava mais suja, né? Estava mais suja. Mas o que notamos real diferença aí, guys? As Dopplers. As Dopplers mudou tudo. Comprei hoje essa Phase 2 lá na Dash, coisa linda. E comprei hoje também essa Phase 2 lá na Dash também. Olha como ficou insano isso daqui, velho. A faquinha do sorteio mudou. Ficou insanidade também as skins do sorteio. Olha a Butterfly do sorteio, que coisa linda. Olha a Carambit do sorteio, velho. Parece que a Carambit do sorteio continuou muito azul, né? Eu quero ver a Butterfly do sorteio aqui mostrar novamente. Tá aqui, ó. Olha isso, que coisa linda, velho. Mano, agora sabe o que eu tava querendo buscar? Eu gostei muito das Marble Fades. Achei que as Marble Fades tiveram uma atualização muito legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ganhar uma Marble Fade lá no CSGonet, velho. Vou tentar buscar uma Marble Fade agora no CSGonet. Não vai ser qualquer Marble Fade, não. Não vai ser qualquer Marble Fade, não. Vocês vão ver, mano. Lembrando, o CSGonet cupou um sonho 40% de bônus no seu depósito. Estamos sorteando esse mês, olha só. Justamente as skins hypadas, velho. 10 Facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Baioneta, Talon e muito mais. M4 Blue Fosfor, Insana e Alpe Medusa. Topíssima, topíssima. E hoje estamos sorteando pra vocês aí de sorteio Relâmpago. Uma K47 Casey Harned com muito azul, lindíssima. E uma Desert Eagle Feneco, lembrança maravilhosa. Duas skins pra quem depositar hoje, dia 13 do 9, no CSGonet e durante a live. Vou em busca de uma Marble Fade. Vou em busca desta Marble Fade. Butterfly Marble Fade, 2.800 dólares. 50 doll. Bora, pra cima com tudo. Vamos. Salon, tá dando erro pra tentar depositar no Pix do CSGonet. Mano, o máximo que dá pra depositar por Pix no CSGonet... Ah! Vamos, caralho! O máximo que tá dando pra depositar via Pix no CSGonet, por tentativa, é 100 dólares, tá? PicPay eu consigo depositar mais, mas Pix, cartão de crédito, no Pay é máximo 100 dólares. Vamos! 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 É Butterfly, porra! Butterfly Marble Fade, quase 3.000 dólares e não sangramos nada. Assim que é bom, velho. Assim que é bom, velho. E, mano, eu tô esperando chegar também a M9 que eu comprei, né? Aqui, ó. Peguei na Dash hoje mesmo, ó. A Ursus Doppler e a Bowie Gamma Doppler. Ambas, phase 2. Chegou! Nova de fábrica. Ah, olha o float! Ah, olha... Não quero saber de float! Não quero saber de nada! Só sei que eu tô com essa faca insana no inventário, irmão! CSGonet.net.com.sonho. 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 40% de bônus, você também participa dos sorteios diários, todos os dias, e o sorteio mensal. Você não precisa escolher entre o diário e o mensal. Você pode participar dos dois, tá? Tanto no dia que você depositar, quanto no mês. Aí você soma todos os depósitos do dia e participa do do mês. Float 0.05, tá? Mas tá maravilhoso! Puta que pariu! Vamos ver ela lá dentro do jogo e vamos equipar junto com a luva Marble Phase. Aqui, ó, de CT. Já tá ela. Então vamos lá. 3, 2, 1... Oi! Puta que pariu, guys! Olha isso daqui, meu irmão! Olha que faca linda! Faca linda! E olha o kit, velho! Olha o kit, velho! Parece que a continuação da luva vai passando pra faca, velho! Ficou insano! Mano, amei! Agora deixa eu ver esse kit aqui. 3, 2, 1... Oi! Meu santo Cristo! Mano, saiu a notícia dessas atualizações. Eu fui direto na Dash e comprei essa faca maravilhosa. E essa faca aqui que eu vou mostrar agora pra vocês também. 3, 2, 1... Pega! Puta que... Isso aqui é uma... Isso aqui é uma Emerald. Isso aqui... Isso aqui tá imoral, pô. Isso daqui tá imoral. Eu paguei 2.500 reais nessa faca. Valeu cada centavo. Isso aqui tá imoral, pô. Guys, então hoje é o dia da gente ir lá no CSGonet e tentar buscar essas skins absurdas enquanto a galera não muda o preço. Vamos pra cima com tudo. CSGonet, cupom sonho. Ganhamos aí essa Butterfly insana hoje. Então a atualização do inventário de hoje. Essa Ursus que eu comprei na Dash. Essa Bowie que eu comprei na Dash. E essa Butterfly Marble Fade que eu acabei de pegar no CSGonet. CSGonet, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus links? É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit. no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem. Mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. E tu tá querendo ver como que funciona a Luxury Gloves Mini. E é possível ganhar. Vamos ver. Cada caixa é 1,46. Cada 10 caixa é 14 dólares. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vem uma luvinha, mano. Mano, se vier uma Badlands de 210 já tá legal. Uma Badlands já tô... Já tô felizão, pô. Será que vem, Clas? Será? A chance dessa caixa tá na casa do 0.20. 20 mais ou menos, né? Deixa eu ver. Nossa. Ó, a gente ainda nem chegou no saldo real. Tamo good. Tamo good. Namoramento. Paga, caralho! Vamos!